Todas as trans finíssimas fumando maconha Agora olha quem tem buceta, fez na Tailândia, meu amor Só tu baseado, sarapista Fina Uma bicha bronzeada no azeite de tendente Também sou conhecida como boca de seu dedo Sou do andar da sedução, de paço chamo a atenção Tenho apenas oitone de pura fechação Não tenho culpa de ser bonita, não tenho culpa de ser gostosa O importante é que o ladrão inteiro me adoro Mexo, remexo, eu faço, revestido Porque no meu rebomeço eu volto Todas as trans finíssimas fumando maconha Ventos do norte, ventos do sul, transforma sangalo no cororo Ó, fechei Fechei O tempo, querida Quarta Eu vou mandar o recado pra ele O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder Faz o satanás correr E o milagre acontecer O corral do que pega Pé, pé, pé Mãe, o faninho caiu A jovem de se pinzeira E o faninho caiu O faninho caiu O faninho caiu O faninho caiu Desce, sobe O lindo trabalho Toda feliz Eu sou rolezera Eu sou rolezera Eu sou rolezera Eu sou rolezera Nós somos rolezera Ela tinha em vez que eu comia o ovo, ela tinha em vez que eu comia o galeto. Eu dava cinco reais pra ela comer ovo. Essa é a Miriam Souta da Conceição, bem ó, Miriam da Meriquei. Miriam, ela vem de Meriquei. Deu um tapa na cara de Jair, só. Eu fui traída, eu apanhei. Tente o Brasil e neste Brasil.